saltando de paraquedas de um avião em chamas um jovem cai numa misteriosa selva cheia de perigos ocultos quando um tigre de dentes de sabre o ataca ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas e assim iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy e Huggy, o homem das cavernas no vale perdido Dino Boy em O Vale do Gigante Ei, o que é isso? Parece um terremoto É, terremoto Não, 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 não Não ficar de aberta Vamos Vem, Bronte Que carilho, Huggy Bronte é sustento Vem cá, Bronte Vem cá, Bronte Se não pegar, Bronte Ele é ferido Terremoto ruim Eu sei Vamos Veja Bronte entrou naquela caverna sem caída Agora Agora pegamos Ele não poderá sair de lá Bronte Ele, o que aconteceu com o Brontão? Terremoto abriu rocha Vamos lá, precisamos achar Bronte. As marcas vão para lá. Bronte deve ter entrado. Nós temos que ir atrás dele, Ubi. Puxa, um vale oculto. E que vale mais estranho também. Nunca vi antes. Não gosta, perigo. Puxa, um vale oculto. Puxa, um vale oculto. Foram por aqui. É, com certeza. E ele foi agastado. Ele deve ter ficado preso neste vale há muitos anos hoje. Ele deve ter ficado preso neste vale há muitos anos hoje. Rencher, 성ior, venha estar sobretudo no leste. расск Myersl! Rencher, Rencher. Rencher, Rencher. Cuidado! Não, menino boy! Corre! Nós vamos! Chega bem! Cuidado! Vamos lá, bronte, depressa! Olhe! A abertura da droga está à frente! Nós tínhamos que passar por ali antes que o gigante nos pegue! Ele voltou outra vez, depressa! Vamos, bronte! Puxa! O gigante ficou preso naquele bar novamente! Talvez para sempre! Tomara mesmo! E depois da casa dele, e aí? E nossa casa lá! Vamos pra casa já! Concordamos! Certo, bronte? Émero! roal ! roal! 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 roal!roal! Tchau, tchau.